Volta às aulas, é no Zezinho Supermercado e Papelaria, o Paizão da Economia! Lápis de cor, 12 cores, mais 3 lápis, grafite, Faber Castell, R$ 14,99. Kit escolar, 20 peças, Léo Léo, R$ 14,99. Dojo cuti, R$ 4,99. Cola branca, maxi-cola, 90 gramas, R$ 1,99. Papel sulfite, sem folhas, chamequinho, R$ 4,89. Tesoura escolar, gate, R$ 1,99. Kit 3 caneta, Faber Castell, R$ 13,99. Caderno de desenho, LUNIX, R$ 7,99. Kit escrita, Faber Castell, R$ 8,99. Caderno capa dura, 12 matérias, R$ 14,99. Caderno 4, broxura, capa dura, 80 folhas, paper, R$ 13,99. Curizada, estou aqui na papelaria do Super Zezinho, é o seguinte, se você quer fazer igual a mim, comprar mais e pagar menos, venha pra cá, porque está rolando uma mega promoção. A partir de 50 reais à vista, você ganha desconto de 10% ou cheque para 120 dias direto ou parcelando se você gastar acima de 100 reais em 30, 60, 90, 120 no cheque. Você é crescimo. É mole ou que é mais? Venha pra cá.